Fala galera, eu estou aqui para contar para vocês o que é o Mototet, um evento diferente de tudo que você já viu. Para usar como exemplo, vou mostrar a moto que está do meu lado, uma Kawasaki Versi 650. Geralmente quem quer comprar uma Big Trail como essa, tem interesse em testar não só esse modelo, mas os modelos concorrentes, como por exemplo uma Multistrada da Ducati, uma GS 1200 da BMW, entre tantos outros. A questão é que é geralmente muito difícil que as fábricas permitam que você teste a moto, e mais, e que você teste a moto em condições bacanas. Geralmente dá uma volta no quarteirão e você mal sente a moto. O Mototeste é um evento que a gente leva marcas diversas, vários modelos. Nesse sábado, por exemplo, que ainda tem vaga, vão ter lá motos Naked, Big Trails, Scooters e vários outros modelos especiais de diversas marcas como Yamaha, Ducati, Kawasaki, BMW. E as pessoas participantes vão poder testar todas elas, andar em todas as motos dentro do campo de provas da Pirelli, que é um lugar fechado, ou seja, tem reta para acelerar, tem curvas bacanas. E vai poder descer da moto e vai ter o stand de cada uma dessas fábricas oferecendo as melhores condições. Então, quer mais informações? Visita o site do Mototeste, se informe e procure a gente, porque esse sábado ainda tem vagas. Valeu!